Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Bom, pós-Pomerode né velho? Então vamos lá passar alguns feedbacks pós-Pomerode para vocês. Seguinte, todo mundo sabe que durante dois, entre dois e três meses nós ficamos incessantemente em cima desse carango que é esse que está ao fundo aqui, nosso ócrisinho do dia a dia, para a gente colar no maior e no melhor evento de Hercule do Brasil. Só o que aconteceu, só para recapitular, nós não iríamos com esse carro, nós iríamos com o nosso verde que está pintando. Nós tivemos alguns probleminhas no percurso, no decorrer dessa pintura desse carro e aí no final das contas não acabamos indo com o verde e o Fernando da F-Maxx falou, não mano, não é possível que você vai para Pomerode sem uma caranga, impossível. Vamos tentar fazer o ócrisinho, a gente tinha mais ou menos aí dois meses e meio para tentar fazer o que a gente fez e nós conseguimos ir com o carro inacabado, mas nós fomos. Com uma customização dentro do que a gente imaginava que poderia ser, né, a ideia desse carro quando eu comprei eu queria fazer um projeto diferenciado para o canal que era um projeto de Track Day, que ele ainda, a ideia é tentar dar continuidade nesse projeto e aí a gente foi montando mais ou menos dentro do que a gente já tinha na mãe e o que a gente podia. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou falar para vocês, o pós Pomerode, né, o que nós fizemos nesse carro e ainda o que tem para fazer nesse carro e os acontecimentos, o que aconteceu, né, na nossa ida e volta até Pomerode porque todo mundo imagina que é tudo mil maravilhas, vai dar tudo certo e nem sempre é assim. Na sua maioria nunca dá tudo certo, raramente acontece, sempre acontece um probleminha ou outro então eu vou falar para vocês agora o que aconteceu nessa viagem, beleza? Então esse daqui todo mundo já conhece, é o nosso Ocrizinho, o nosso Fuscão VW 1973 cor Ocri Marajó aonde nós fizemos algumas customizações bem básicas então vamos começar por onde aqui, então vamos lá, vamos na parte do motor para quem está chegando no nosso canal agora que não viu esse projeto, tem todo o passo a passo e tem uma playlist de todos os vídeos que nós fizemos da saga Ocrizinho então o que nós fizemos nesse motor aqui, bom, o motor do Ocrizinho, o motor desse Fusca é um motor que a gente não mexeu no motor, o motor já era muito bem alinhado, o motor era muito bom quando eu fui comprar esse carro eu levei o Fernando da F-Max para dar um parecer para a gente e o motor era excelente, excelente, não tinha o que fazer, de tanto que nessa customização aqui nós não fizemos nada na parte interna do motor, o que nós fizemos aqui? nós demos um pulo lá na galera da Brossol, esse carro era carburação simples, inclusive ele era um PICT T31 a gente deu um pulo na galera da Brossol, pegamos dois carburadores Solex 32 a Alco, novos na caixa original para transformar, a ideia do Fernando era transformar esse carro de carburação simples para carburação dupla então foi o que nós fazemos, esse carro aqui ele tem um cabeçote com entrada simples, né? ele é um motor com kit do 1600 e o carburador do 1500 entrada simples então o Fernando pegou os pezinhos dos carburadores que antigamente tinha, os 1300 dupla nós pegamos os pezinhos do carburador de dupla de 1300, colocamos no cabeçote de 1500 e colocamos a Solex 32 a Alco, obviamente o carro está andando na gasolina nós preferíamos o a Alco porque a durabilidade ia ser melhor fizemos todo um trabalho que vocês viram no vídeo o Fernando deu um talento, pintou o motor tudo de preto texturizado pintou tudo de preto texturizado e deixou ele nesse visual maravilhoso aqui também nós tivemos a participação do Adriano da Radical Old onde nós produzimos essa capela do zero, essa capela não existia nós fizemos uma capela para o carro inteira com esses frisos aqui, ó então você vê que o friso vem aqui, desce aqui, ó ele faz o contorno, ele faz o contorno e sobe novamente então o Adriano da Radical que produziu para a gente essa capela e deixou o carro nesse visual maravilhoso o Edu lá da AJS, da AJS tintas forneceu as tintas para a gente pintar aqui tanto o cofre, todo o que a gente precisou de tinta para pintar o carro o Edu lá que forneceu as tintas para a gente deixamos aqui no padrão bem bacana foi animal, não fizemos nada no motor o Fernando só fez o acerto dele que ficou bem legal aqui também como vocês viram, Leandro da CSL forneceu lá para a gente o cromo no escapamento a gente tinha comprado um escapamento com a galera da Project escapamento lá de Jundiaí, se não me engano, no interior de São Paulo compramos o escapamento, mandamos na CSL para a gente cromar que deu esse visual racing, esse visual bacana dessa caranga ficou animal, Leandro meteu o pau nos cromos o para-choque desse carro aqui, rapaziada esse para-choque aqui é o para-choque do verde do meu 1972 que está pintando que o Leandro já tinha feito um cromo nesse para-choque também e a gente só migrou o para-choque do verde para cá e aí quando a gente for montar o verde a gente vai ver o que vai acontecer você vai meter esse ou vai comprar um novo lá foi o que a gente fez na parte de motorização aqui demos um pulinho também lá na galera da Street Custom onde nós fizemos a suspensão desse carro inteira nós colocamos aí a suspensão dianteira com manga deslocada o carro ainda merece baixar um pouquinho mais mas a gente vai dar continuidade nesse projeto vocês vão entender que a gente vai baixar ele um pouquinho mais fizemos a suspensão inteira dianteira duas catracas Saway na dianteira o quadro deles ele chama de quadro racing que é um quadro que tem um deslocado aqui a parte onde vai o amortecedor e aí a gente colocou uma manga deslocada que a gente já tinha no carro na parte dianteira foi mais ou menos isso não tinha muito o que fazer encurtamos 3cm de cada lado porque essa roda é uma roda tala 7,5 então ela ficou bem rente aqui ficou perfeita, não raspa suspensão macia pra caramba e nós colocamos também aqui na dianteira freio a disco na dianteira também da galera da street custom na traseira do carro a gente colocou um facão regulável da street custom e também os freio a disco na traseira então ficou freio a disco na dianteira e na traseira então freio a disco nas quatro rodas da galera da street custom que mandou bem demais ah Marcão, mas essas rodas não combinam com o carro muitas pessoas estão falando assim pra mim a roda antiga do carro combinava mais as Sprint Star combinavam mais eu sei que combinavam mais é uma roda padrão dos Hercules gosto muito das Sprint Star mas pra esse projeto que nós estamos fazendo aqui infelizmente ela não vai caber ela não vai servir quando eu falo que ela não vai caber não é porque ela não cabe no carro é porque ela não vai ser compatível com o projeto então a gente não vai utilizar ela por causa disso de tanto que uma tá ali no nosso step eu vou mostrar pra vocês lá então tem que ser a BBS só que como a gente tinha um prazo muito curto pra ir pro rolê essa roda aqui a ideia principal dela é que ela seja taluda tá? vamos dar continuidade nisso vamos ver como vai acontecer então é essa borda aqui eu quero trazer ela pra fora pra ela ficar a dianteira do jeito que tá e a traseira taluda pra fora então vai ser duas talas a ideia é essa só não fiz ainda porque não deu tempo pra fazer o tempo hábil de chegar pra ir pra Pomerode então a gente não conseguiu fazer esse trampo mas agora a partir de amanhã ou a partir de agora nós vamos dar continuidade no projeto e isso vai ser uma das prioridades beleza? a gente também colocou o que? um piscão do mexicano que eu acho que cabe com um projeto meio German que a gente tá fazendo foi uma coisa que eu gosto que eu gosto bastante e eu queria colocar nesse carro a galera da Mr. Hammer fez pra gente também lá essa base esse retrovisor a gente comprou e essa base não tinha eu queria aproveitar o mesmo furo da porta original e aí o Rafa da Mr. Hammer fez pra gente esse trabalho aqui essa como é que eu posso dizer essa base que fez a rosca original pra gente aproveitar aqui o mesmo furo da porta e não precisar fazer adaptação na dianteira do carro aqui como eu falei pra vocês que a nossa Sprinter também ela tá aqui como estepe fizemos um trabalho de pintura no cofre dianteiro do carro aonde ficou com esse eu sempre gosto né cara do tanque pintado da cor do carro que dá essa profundidade gosto bastante e ficou bem legal o Adriano da Radical ele fez pra gente um trampo no tanque onde ele tirou o gargalo aqui mas como vocês viram nos vídeos eu tive um a gente tem um problema um pequeno problema pra abastecimento ele demora um pouco porque tava sem o respiro aqui aí o Fernando da F Max fez esse respiro e aí também a gente tá tendo um problema de vazamento aqui que aí depois eu vou ter que trocar a borracha pra vedar melhor e pedir pro Adriano pintar mas o Adriano da Radical fez tudo esse trampo tirou o bocal deixou o tanque liso que ficou lindo o Adriano também pintou como lá na traseira na parte do motor ele pintou o cofre traseiro ele pintou aqui na dianteira também o Fernando da F Max junto com o Léo lá no galpão fez uma elétrica clean pra gente porque quando a gente pintou ficou tão bacana e a elétrica já tava distoando tava feia pra caramba o Fernando da F Max junto com o Léo lá que é da parte da elétrica dele acabou fazendo pra gente um cofre clean que ficou animal demais gostei bastante do visual do caramba que ficou bem clean e lisão a galera da que eu posso falar pra vocês aqui a galera da Valley Bugs eles trabalham com esse acabamentinho aqui inclusive tá o logotipo deles aqui eles tem aqui tanto a cinta de capô ele tem a cinta de estepe a cinta de estepe ele mandou pra gente também só que a gente não conseguiu instalar ainda por questão de tempo mas eles mandaram pra gente essa cinta também então quem precisar de uma cinta dessa aqui é só entrar em contato com a galera da Valley Bugs no Instagram que você vai conseguir um produto de extrema qualidade de couro legítimo e fica num visual bem legal se liga outra galera que a gente passou também que todo mundo viu a gente foi lá na galera da Matos Autos Antigos nós pegamos os faróis do carro pegamos os estribos novos que mais pegamos as lanternas mano demos um talentão no carro que o carro ficou com esse visual bem arrojado e bem diferenciado ah Marcão ainda não tá dentro das condições que você queria não falta muita coisa pra gente terminar e agora daqui pra frente a gente vai dar continuidade nesse projeto a parte externa também a gente fez um polimento com o Bruno Detail perdão que é um cara que sempre fez esse tipo de trabalho pra gente nos carros ele deu uma alisada boa nessa pintura pintura esse carro aquele já tinha sido pintado só que ele não tinha levado um polimento ainda técnico então tava com a pintura bem grossa casca de laranja e aí o Bruno fez todo o lixamento de pintura alisou a pintura do carro a gente pensava que ela tava até bem boa mas em alguns em alguns lugares ela tá o cara aplicou pouca tinta então você vê que aqui se ele lixasse mais ele ia abrir mais a pintura então tem algumas partes que não dava pra forçar muito o lixamento mas no contexto geral a pintura do carro é bem bacana poderia ser melhor poderia mas já ficou bem legal tá vamos lá na parte interna do carro que eu acho que é um diferencial bacana também que vale a pena falar pra vocês na parte interna desse carro a gente acabou fazendo o que a gente acabou pegando a nossa tapeçaria do verde do 1972 que já era Golmão original que é bem dentro desse padrão do 73 também tava em casa porque tá desmontado a gente falou porra os bancos que estavam nesse carro eram bancos pro car que o cara o antigo proprietário ou o antecessor ainda o antigo proprietário acabou trocando era um banco bom que é um banco de espuma pra viajar excelente mas estavam fora dos padrões assim eu achei que o banco tava muito ruim zoado eu falei meu vou meter o banco de mola que pra viajar é muito desconfortável mas tava pelo menos dentro do padrão se você olhar tá vendo original Golmão na cor tabaco que inclusive casa aqui com a lateral de porta e a gente acabou colocando aqui só pra gente viajar e deixar o projeto mais acabado mas não vai ser esse banco a gente já comprou bancos novos e logo mais você vai ver a continuação desse projeto aqui no canal e a gente vai fazer a tapeçaria certinha desse carro tá a gente deu um pulo também lá na Adriana da Hagueway a gente pegou os tapetes aqui que é esse aqui ainda não chega a ser o bucle que o bucle é muito mais feupudo esse ainda aqui a gente chama de cabelo de negro que é uma tapeçaria bem aconchegante diferente do original desse carro que é carrapatinho e a gente pegou lá na galera da Hagueway colocamos aqui na cor marrom e ficou casou perfeito com os bancos mano olha isso daqui mas casou muito perfeito muito perfeito de verdade mano ficou lindo 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 tapeçaria do carro na parte interna aqui teto tudo original ainda de tanto tem algumas sujeiras que eu não queria tirar porque é padrão esse carro aqui a ideia a ideia futura é uma um carro de track day e vai ter algumas coisas desse carro que eu não vou tirar porque eu quero que remete ao ano do carro principalmente que era o jacarandá tanto que tem um quebradinho aqui eu não me importo porque ele está quebrado não precisa ser perfeito nesse caso mas eu queria manter esse visual mesmo que ele seja um carro de pista eu queria ter essa visão do ano de 1973 original jacarandá desse carro então o que a gente fez ainda aqui também a gente junto com a galera da da Henkel o Brunão gostou de agradecer o Brunão não só o Brunão todas as pessoas que já passaram nesse projeto o Brunão desenvolveu dois volantes pra gente desenvolveu um volante pra gente na verdade um projeto especial que é do Marco Botelho e esse aqui é um volante que a gente chama de volante da 911 que ele é um ele fez uma réplica fiel ao volante original de 1970 e poucos lá de uma Porsche que saía e era igualzinho igualzinho a única diferença que tem é que o volante original ele tem um ele tem um outro quadrado aqui que é da buzina também inclusive eu vou ver se futuramente eu consigo ver com o Brunão se a gente consegue fazer ele tem um outro acabamentinho aqui mas esse volante é um deles e ele mandou outro pra gente também que é o que ele fez especial pro Marco Botelho que logo mais vocês vão ver aqui no nosso canal que a gente vai colocar então eu queria agradecer ao Bruno da Henkel quem quiser um volante cabeçudo como esse daqui só falar com o Brunão da Henkel que você vai encontrar tá a gente também junto com a galera da Cozins lá de Santos a gente pegou esse painel que é o painel do 1303 né do mexicano do alemão tal que vem muito nesses modelos a gente pegou esse painel qual que é o diferencial desse painel o diferencial desse painel é que o original aqui ele tem um marcador de combustível aqui e esse o marcador de combustível é dentro do painel e aí ele vem uma telinha cega justamente pra cobrir aqui o buraquinho que fica do marcador de combustível nacional e aí eu acho que fiz uma puta diferença porque o marcador de combustível fica aqui e o painel do carro fica muito mais lisão muito mais clean então eu gostaria de agradecer a galera da Cozins ao Maricon que topou essa missão com a gente a gente pediu pra ele trazer pra gente ele traz muitos produtos de fora você que tá precisando trazer produtos de fora e não sabe onde conseguir vou deixar na descrição do vídeo aqui todos os contatos da galera que nós estamos falando aqui e o da Cozins Garage de Santos é um deles e os caras trazem o que você precisar pro seu projeto gringo e eles trouxer pra gente com preço bem bacana completamente diferente do mercado tá então a interna do carro ficou bem padrão original só com isso que a gente fez a tapeceira aqui a Hagueway volante da Henkel e aí também a gente pra gente viajar mais tranquilo a gente aproveitou fomos lá na galera da Saive como vocês já viram no nosso canal e fizemos aqui o laudo de legalização da nossa Fouqueta agora falta só a gente dar a entrada pra gente sair com o documento em dia mas nosso carro já está aprovado com todos os pré-requisitos pros laudos só da entrada no documento e a gente vai ficar com o documento do Ocrisinho legalizado lá pela galera da Saive tem uma coisa aqui também que a parte de som que foi um som que o Márcio da W30 fez pra gente agora ele tirou só pra fazer uma remoldar lá a caixinha mas o Márcio fez uma caixinha de bluetooth pra gente colocou aqui que ficou bem legal e a gente curtiu muito 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 de verdade então rapaziada esse é o nosso Ocrisinho uma caranga que a gente obviamente fez com todo o carinho do mundo o projeto não terminou ainda não terminou tá longe de acabar vamos dar continuidade agora no que tem pra fazer tem muita coisa pra fazer nesse carro a gente tem muita peça pra colocar nesse carro só que o que a gente queria a gente queria ir pelo menos pra Pomerode com um carro mais ou menos apresentável e foi isso que a gente fez viajamos 1200km para Santa Catarina Blumenau e o carro foi muito bem na ida deu um probleminho na ignição queimou a caixa de ignição normal dos Fuscas queimar as caixinhas de ignição foi uma das coisas que eu não levei na viagem e ele acabou queimando todo mundo falava que a caixinha é difícil queimar é difícil queimar é difícil queimar e ele acabou queimando a gente tinha todos os outros tinha cabo de vela distribuidor a gente tinha tudo mas aí como vocês viram lá no nosso canal gordinho deu um pulo lá pra ajudar a gente e acabou detectando o que era a caixinha então o que que eu vou falar pra vocês agora vou falar alguns probleminhas que nós tivemos na nossa ida pra Pomerode pra vocês entenderem que nem tudo é mil maravilhas tudo vai acontecendo não tem jeito na volta a gente voltou muito bem mas ainda aconteceu alguns problemas que eram o que então vamos lá vamos ressaltar pra vocês o escapamento do carro é um escapamento que ele é muito justo e ele tem muita curva ele tem esse escapamento ele faz a curva o abafador entra dentro o abafador entra dentro dos paralamas sai e sai aqui então por ele ser muito justo com o andar do carro ele foi trepidando trepidando e o escapamento bate em algum lugar do carro e faz uma vibração que a gente ainda não detectou vamos levar na casa de escapamento pra ver se o cara consegue detectar pra gente não é uma coisa muito absurda mas acaba de vez em quando se você estiver muito cansado pegando um trânsito ele acaba incomodando um pouquinho tá então aconteceu isso daqui o que mais o nosso marcador de combustível é todo mundo quando vai colocar esse painel os caras falam pra colocar a bomba de combustível bomba não a boia de combustível VDO tal mas todo mundo que tem esse painel nunca marca direito e a gente no nosso caso também não foi diferente a gente colocou uma bomba uma boia de combustível da VDO e aí esses marcadores de combustível tem que ter uma resistência certinha pra enfim o Toffs acabou olhando pra gente a nossa saída ele não foi marcando certo no meio da viagem ela acabou parando de marcar e aí a gente foi no meio da viagem assim e voltou sem marcar então a gente foi parando de 100 100km e completando o tanque pra não ficar sem combustível mas a gente trouxe pro Toffs o Toffs olhou e ele tinha realmente queimado e o Toffs arrumou pra gente agora tá funcionando tá isso foi uma das coisas que aconteceu na viagem aqui inclusive ó na volta lá também vou até mostrar pra vocês a gente colocou aqui uma enforca-gato tá o parafuso da placa a gente não tinha uma hora pra colocar e colocamos em forca-gato não arrumamos ainda já vamos logo consertar isso foi uma das coisas que aconteceu também caixinha que queimou como eu falei pra vocês na ida a caixinha queimou caixinha queimou solucionamos o problema lá o Fernando tava ainda no dia solucionamos esse problema e o outro problema que aconteceu também foi a gente colocou a tampa e a gente é manteve a borracha original que tava na tampa não trocamos aí a gasolina começou acho que de mexer não encher o tanque vazou aqui ó e começou a borbulhar a tinta e a gente agora vai ter que levar na Adriana da Radical pra consertar pra gente então foi isso que aconteceu na nossa viagem tivemos poucas poucos problemas vamos dizer assim né tivemos poucos problemas com o carro é problemas bem pequenos eu acho que um dos maiores que aconteceu foi a queima da caixinha mas a queima da caixinha se você tiver uma sobressalente você conseguiria resolver na hora sem ter problema nenhum todo mundo que parou todo mundo que me parou na estrada tinha a caixinha do sensor Hall eu era o único que não tinha a minha caixinha era da mais antiga da grandona e aí a galera não conseguiu me ajudar tive que pagar um guincho eu tava na cidade de Guaramirim era 50 km de Santa Catarina lá de Pomerode mas era bem pertinho paguei um guincho e depois resolvemos foi tranquilo mas se você que não quiser ter problema o ideal é comprar a caixinha também levar um kitzão básico do Fusqueiro pra você não ter problema certo então vamos lá gostaria de agradecer a todas as pessoas que passaram por esse projeto foi um projeto bem bacana até o momento ainda vai ter muita gente que vai passar aqui ainda tem muita coisa pra gente fazer gostaria de agradecer ao Fernando da FMAX a Oficina Radical Old a Brossol Carburadores a FF Embreagens também a gente acabou colocando trocamos a embreagem colocamos a embreagem do Marco Botelho que é aquela embreagem um pouquinho que tem mais pegada CSL Cromação Street Custom a Regway o Bruno com detalhamento a Matos Altos Antigos a Saive a Henkel a Mr. Hammer a Vale Books a Cozins Garage a AJS Tintas e o Marção da W30 gostaria de agradecer a todos vocês que nos ajudaram de alguma forma a colocar esse projeto de pé rumo a Pomerode e a saga do Ocrizinho não terminou não fica achando que essa saga terminou porque não terminou não só começou a gente queria deixar o carro pronto para Santa Catarina conseguimos chegar e voltar e agora a saga do Ocrizinho rumo ao Trek Day ainda continua tem muita coisa para ser feita muita coisa já está com a gente o carro vai ser turbo vamos fazer um monte de coisas legais espero que vocês curtam continuem acompanhando que vem muita coisa legal nesse carango que nós estamos com ele há praticamente 8, 9 meses estamos fazendo com muito carinho para vocês que nos acompanham beleza? foi tudo certo rumo a Pomerode agora continua acompanhando a nossa saga que vem muita coisa bacana beleza? espero que vocês tenham curtido até o momento essa saga para você que é inscrito curta e compartilha e para você que ainda não é inscrito já se inscreva curta e compartilha porque você vai poder ajudar eu Marco Botelho a trazer muitos projetos legais como Fuscão 1973 Ocri Marajó Vugo Ocrizinho do dia a dia aqui para o nosso canal com muito conteúdo para vocês esse conteúdo ele não é só tão bacana aqui para o meu canal não é só tão bacana para mim Marco Botelho mas é bacana para vocês também porque a gente traz empresas e produtos e mão de obra bacana para vocês aí que precisam mexer na sua caranga como eu também espero que a galera que passou aqui no canal que passou nesse projeto até agora possam ter ajudado vocês de alguma forma porque me ajudaram bastante e me bom ajudou a gente na verdade a todo o nosso segmento a trazer muita coisa legal como o nosso projeto do Ocrizinho aqui para o canal beleza? tamo junto valeuzaço continue acompanhando na saga Ocrizinho Track Day que vem muita coisa bacana beleza? tamo junto valeuzaço e até o próximo vídeo tchau